Fala galera, eu sou o Léo Soares, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês 4 firulas bem legais para vocês executarem aí no cavaquinho. Você mesmo que é iniciante, porque eu vou passar aqui passo a passo, bem lentinho. Então se você já toca uma batidinha, se você já está no meu curso de cavaquinho, se você já faz parte do meu curso de cavaquinho, já pegou a batida, agora você vai conseguir aplicar aí algumas firulas bem legais e algumas dá para você usar em várias tonalidades também, o que deixa tudo mais legal ainda. Antes da gente começar, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like no vídeo, um comentário que é muito importante e você que não faz parte do meu curso, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Vamos lá galera, a primeira firula vai ser essa daqui, vou fazer e depois eu explico. Em cima do quadradinho de Ré maior. Então estou lá tocando alguma música em Ré, vou colocar isso aqui toda vez que aparecer o Mi menor, não na verdade toda vez, mas você já sabe que você pode fazer isso aqui. Como que eu fiz isso aqui no Mi menor? Eu toquei com meu dedo 1 no Fá sustenido, 44, e com meu dedo 2, eu toquei e depois pressionei. Então dei uma palhetada e depois bati com o dedo 2. Olha só que legal o som. Estou fazendo força com o dedo 1, depois vou bater o dedo 2. Depois disso, tocando a nota Sol, eu vou tocar a corda de baixa. Duas vezes que é a própria nota Sol de novo. Eu faço isso duas vezes. E quando eu cheguei aqui no Lá 7, eu fiz aqui uma outra variação também. E abafando na última. Olha só. E voltei para o Ré tocando a primeira parte e volta. Se você não sabe o que é isso, primeira parte e volta, segunda parte, primeira parte, clica no primeiro link aqui para vir fazer parte do meu curso. Então a segunda firula, galera, vocês podem usar tanto no acorde de Sol maior, quanto Ré maior, quanto Ré menor. Por enquanto, esses, tá? Sol maior, Ré maior ou Ré menor também. Vou fazer uma vez aqui no acorde de Sol. E para isso, vou utilizar os acordes do quadradinho. Sol, Mi com sétima, Lá menor e Ré com sétima. Vou fazer uma vez e depois eu explico. Olha só. Lá menor e Ré 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 menor. E dá para vocês fazerem isso aqui de várias formas. O que eu fiz? Peguei aqui o meu dedo 2, pode ser com 1 também, e arrastei e fiz um slide. Toquei as duas cordas de baixo, a corda Si e a corda Ré. Depois disso, eu arrasto o meu dedo 2 para frente. Olha só que legal. Né? Fazendo o que a gente chama de slide. E depois toquei a corda Ré zona. Você pode tocar, quando faz isso, todas as cordas, porque ainda fazem parte do acorde de Sol. Depois vim para o Mi com sétima, Lá menor e Ré 7. Quando você faz isso aqui no acorde de Ré, também fica legal. Por exemplo, Ré, Si com sétima, Mi menor, Lá 7. Ou você pode fazer menos. Ou o começo de uma música tocando só o Ré, pode ficar aqui. Ou até para o Ré menor. No Ré menor, eu não acho que combine tanto, mas ainda você pode usar. Certo? A terceira variação, galera, a terceira firula, é essa daqui da corda Solta. Olha só. Qualquer acorde que tenha nota Ré, você pode fazer isso aqui. Qualquer acorde que você toca aí que tenha nota Ré, né? Você pode fazer isso daqui e fica muito legal. Fica show de bola. Olha só. O Ré maior. Ou então, Ré menor, Ré maior, Sol maior e Sol menor. Por enquanto esse. Sol maior, Sol menor, Ré maior e Ré menor. Olha só o que eu vou fazer. Primeiro no Sol maior. Esse daqui eu não vou explicar. Sabe por quê? Eu prefiro que vocês que estejam fazendo isso aqui, ouçam. Porque se você está nesse nível, né? De pegar essa variação, você já está um pouquinho mais avançado. Um pouquinho mais avançado. Então, olha só. Sol maior. Sol maior. Dê menor. Aí ficou um pouquinho mais complicado, né? Mas também é muito legal. E a terceira e última variação, que é essa daqui, ó. E no final a gente vai misturar com a segunda que a gente aprendeu, ó. Olha que legal. Então, ó. Dois, três e um. Ela vai ficar em cima do Lá menor e do Ré com sétimo, fazendo 2, 5, 1 até o Sol, né? Olha só. Vou tocar um pouco mais lento, tá bom? Visando a tablatura que está aqui embaixo. A gente vai fazer primeiro, ó. Um dueto. Aqui é tudo dueto, né? Só no finalzinho que não. Primeiro a gente vai tocar Si e Ré, 20 e 10. Depois 21 e 12. Depois 20 e 10, ó. Depois eu vou fazer 32 e 21. Depois 30 e 20, ó. Solta, né? Depois 32 e 44. Depois 42 e 32. Depois a gente vai tocar 40 e 30 pra finalizar, ó. Então fica assim, ó. Depois disso, a gente vai pegar o dedo 3 ou o dedo 2. Fazer um slidezinho do Dó sustenido até o Ré, ó. E dar aqui. Quatro batidas na corda Ré solta. Depois é como eu caio no acorde Sol. Olha só. Eu já caio tocando, né? Então, ó. Olha lá. Bem lentinho. Um, dois, três. Um. Um. Um, dois, três, quatro. Olha lá. Um. 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 Vamos fazer junto? Um, dois, três e... Um. Dois. Um, dois, três. Um. De novo. Fazendo um pouquinho mais rápido, né? Olha lá. Um. Um. Fica bem legal isso, né? Claro que é um pouquinho mais difícil. Galera, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, que é muito importante pra gente. Comenta aqui embaixo e compartilha com o seu amigo que tá aprendendo cavaquinho também. E amanhã tem vídeo novo aqui pra vocês, então fica ligadinho aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Tá? Eu sou o Léo Soares e esse foi mais um vídeo. Forte abraço. Tchau, tchau.